Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas uma mãe nunca se esquece Todos os dragões têm seus segredos Vou mostrar todos pra você Conhecia esse truque? Essa é a sua mãe? Agora você sabe de onde vem minha dramaticidade Ele gostou de você Nossa Alguma coisa vem vindo, como vocês nunca viram O que tem lá embaixo? Somente eu controlo os dragões Drago Sangue Bravo é um louco Eu vou dar muito na cara dele se ele quiser pegar meu dragão Pai, você precisa saber de uma coisa Ai, caramba Eu sei o que você vai dizer Está tão linda quanto no dia em que a perdi Somos uma equipe de novo O que quer fazer? O Drago está vindo atrás dos nossos dragões Temos de detê-lo Juntos Não se preocupe, amigão Não vou deixar nada acontecer com você Você tem o coração de um líder Não, meu garoto E a alma de um dragão Você sabe que isso não sai Acabem com todos eles Montadores de dragões na ar Se liga Não dá pra voar nessas coisas São bebês Não obedecem ninguém Acaba com eles, querido Vamos, amigão Segura Como treinar o seu dragão 2 Distrai o alfa Faça um bom voo Opa Opa É garoto Em 3D Olá, Valori aqui Nearly 40 anos depois de debutar em uma 1974 issue de The Incredible Hulk Marvel Comics confirmam que eles estão matando o popular Wolverine character In a special 4-part comic entitled Death of Wolverine It isn't ultimately clear how this will affect the X-Men cinematic franchise However, with the uncertainty about Hugh Jackman's future It could give Marvel the possibility to kill off the character in Wolverine 3 And then reboot with a new actor And that's all for today Subscribe to keep up to date And remember Better late than never Ciao ciao Tchau 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 Tchau